Bom galera, esse videozinho aqui é para mostrar para vocês qual versão do Android está rodando no seu sistema porque às vezes você precisa atualizar para instalar algum aplicativo, então é sempre bom saber como fazer isso você clica no menu, vem aqui em configurar, aí você desce a tela toda aqui, você desce até sobre o telefone quando você chegar nessa parte aqui, ele te diz a versão, tá vendo? no caso a minha é 5.0.2 aí se você quiser ver se tem atualizações, o que você faz? você clica no botão, atualização do sistema ele vai verificar, no meu caso, o meu software está atualizado, mas pode ser que o de vocês precisem fazer um updatezinho então é isso aí, espero que vocês tenham gostado da informação, muito obrigado